Hoje eu, hoje eu quero amar, hoje eu quero amar Traz, traz logo um novinho disposto a me amar Traz logo um novinho disposto a me amar Pode ser lá da Marconi, ele pá ou parará Pode ser lá na Arábia, nas casinhas eu vou embrasar Tu, 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 aquece menina Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tudo aquece, então vai menina Tudo 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 por cima Tudo tudo tudo, então quica Aquece, aquece Tudo aquece, então vai menina Tudo 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 por cima Tudo tudo, então quica E o DJ W vai mandar Hoje eu quero amar Hoje eu quero amar Traz logo um novinho Disposto a me amar Traz logo um novinho Disposto a me amar Pode ser lá da Marconi Ele pau parará Pode ser lá na Arábia Nas casinhas eu vou embrasar Aquece, menina Tudo 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 por cima Tudo tudo por cima Aquece, menina Pode ser lá da Marconi Ele pau parará Pode ser lá na Arábia Nas casinhas eu vou embrasar Joga a raba pra lá e pra cá 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 Aquece, aquece tudo Aquece, então vai menina Tudo tudo por cima Tudo tudo tudo, então quica Aquece, aquece tudo, aquece Então vai menina, tudo, tudo, tudo por cima Tudo, 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 então quica E o DJ W vai mandar Aquece, aquece